Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aqui, testando esse kit aqui, copy com a Barret. Vamos tentar jogar bem com esse kit, que esse kit é bem da hora, Made in China. Então eu tô com a copy aqui, tô com 6 balas, porque eu tô com 2 deserts, então vamo que vamo. Opa, será que tem moleque aqui? Caralho, o cara chegou rápido ali, viu filho? 2D, o que é isso? 2D, não entendi. Fica aí, bebê, fica aí. Outro tá lá, outro tá lá. Eita, batata. Fala com os carinha aqui. Tá indo um cravado. É isso aí, moleque. Ai meu Deus, os caras dizem que eu sou muito lixo, porque eu só cravo a mira. Cara, eu tô de sniper, seus doente mental. Sniper é pra isso aqui, ó. Sniper é pra travar mesmo, cravar a mira e atirar. Se fosse pra não mirar, eu jogava de 12, entendeu? Toma. Crava a mira de novo. Pega esses é doidinho aqui. Vamo lá. Deixa a carinha aí, Zé doidinho. Deixa a carinha aí, Zé doidinho. Boa, garoto. Sou mais tu, porra. É nóis, caralho. O C4 tá aqui. Bora, time. Me ajuda, time. Ó, vai descer da torre, ó. E vai tomar. Vai ficar chorando. Ah, mira cravada. Mira cravada. Chora não, moleque. Chora não, bebê. Vem. Vem com o pai. Vem com o pai. Passa na mira. Vou ficar aqui, cara. Todo mundo marcando certinho. A minha posição é essa. Aí o cara passa na minha mira e a culpa é minha. Boa. O cara disse, ler não é lixo. Só fica apelando e mirado. Não passa na minha mira. Simples. Acabou a smoke, acabou a habilidade. Ai, que delícia, velho. Chora mais. Chora mais, bebê. Passa aí na minha mira de novo. Aí, B de novo. B de novo, time. B de novo, time. Olha, velho. É se eu ia acertando o varado, viu, velho? Esse cara ia chorar. Mais, né? Ia chorar mais. Ia chorar mais. Agora eu vou te pegar aqui, bebê. Vou te pegar aqui, bebê. Vem, vem. Vem, pistolinha. Pistolinha, pistolinha. Dão, 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 dão. Cadê? Não é que tá a base ainda, não? Vamos olhar a base aqui. Tá meio, tá meio. Onde? É em cima, né, velho? Vamos ajudar o cara lá. O cara tá embrasado do desespero, velho. Tá embrasado do desespero. Vamos lá, vamos lá. Vamos marcar aqui. Desce aí, torre, pra mim. Olha o cara que saiu da marcação, filho. Como assim? Você não sai da marcação não, pai. Passa na minha mira, vai. Eu quero ver as lágrimas. Vem, papai, vem. Quer guardar a arma, é, menino? Os caras choram, choram. Fala que eu sou lixo, mas estão tudo negativos. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Justamente, filho. Justamente. Agora você falou certo. Agora você falou bem certinho. Meio ali rushou embrasado, hein, filho. O time tá como? Vem, vem, monstro. Vem pra cima. Vem pra cima. Ah, esse time mesmo? Não, sou mais o meu time, filho. O time dos bolinhas. Cadê o time dos bolinhas? Cadê esse cara? Rampa. Show, garoto. Show, garoto. Rampa. É nóis. Ai, 44, velho. Rampa ainda, rampa. Vai dar a cara, vai dar a cara. Meu, FPU. Tá meado já, tá meado, tá meado. Come ele. Tirou quanto, moleque? Esse cara tá muito meado, velho. Quanto, quanto, filho? Ah, tá. O cara tá até com ele, bebê. Ah, entregou. Porra, velho. Bora, time. Bora, time. Vamos ver se esse moleque mete a cara aqui. Esses cara vão vir por aqui agora porque eu saí daqui. Quer ver? Vem não, vem não. Ih, chora mais, bebê. É B. Boa. Esse hino é onde que ele tá matando lá, cara? É onde que ele tá matando lá, esse hino. É onde que ele tá matando lá. Ah, bom bebê. Bom bebê. É nóis. Vai entregar pra esse cara não, velho. Vai, Lucas. Pega a costa. Boa, Lucas. Isso aí, garoto. GG. Vamos ver se o kit tá aprovado, né? Eu nem lembro se eu matei alguém na pistola, velho. Não sei se eu matei alguém na pistola. Eita, velho. Não, 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 não. Vou meter a cara de novo, não. Não quero entregar, não. Quero ganhar. Ih, jogou a granada. Eita. Jogou a granada, vai voltar. Falando. Ai, caralho, velho. 42. Porra, chega eu torci meu dedo agora aqui. Bati meu dedo aqui na mesa, porra. Boa time, boa time. Nice. Já vamos ganhar, hein. GG, não peguei o Ace, velho. Tá bom. O que vale é a vitória. Vamos testar mais uma. Bora. O que deu pra perceber até agora com esse kit. É que... É que a sequência de tiro é muito rápida. Então ainda não peguei o jeito. Ainda não peguei o jeito da arma ainda. Mas vai dar certo. Salvei pra galera que tá na sala aí. Os moleque tão... Tão pedindo salve a nós. É nós. Vamos lá. Vamos tentar pegar o cara aqui na passada. Ô, louco. Meu, dois A. Será que tem outro na arte? Tem não. Boa, moleque. Boa, moleque. Ó, ela é muito rápida, cara. O recuo dela também é muito baixo. Então, ela é boa de se jogar. É só pegar o ritmo mesmo que vai dar certo. Ó, tem um moleque atirando ali já. A gente já mata é como, moleque? A gente já mata sim. O cara passou ali, ó. Ele vai voltar. Eu vou me desinscrever. Calma, jovem. Calma, jovem. Calma que vai dar certo. Aê, porra. Calma que vai dar certo. Peguei. Boa, moleque. Vamos que vamos. Olha o kit está sendo aprovado, hein. Consegui matar vários de pistola. E fora que o kit é junto com a Barret, né, cara. Que a Barret é vida, né. Vocês sabem aqui. Caraca. Nem meti a cara tentando... Tentando matar e... E o cara me acertou. Como assim? Salvei para a galera que está na sala, mano. Nós estamos juntos. Valeu. Vamos... Vamos ganhar essa parada. Quero pegar logo o Diamante 2, cara. Estou pertinho. Boa, Paulo. Boa, Paulo. Venha. Venha, venha, time. Janelão. Janelão 1. O A está limpo. O problema é a janela. Passa, filho. Passa. O cara fica sambando ali, cara. Vacilo. Ajuda. Ah, moleque. Que ajuda. Ah. Defusando. Defusando, defusando. Porra, vacilo. Valeu. Valeu, 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 valeu. Fazer o que, né? Tem tudo alto, velho. Três Alps, é? É que eu já atirei, velho. Mas... Tá bom. Vamos aqui. Vamos... Vamos segurar aqui. Vamos segurar aqui, que sempre mete a cara alguém ali. Dessa vez, ninguém vai meter a cara. Então vamos... Vamos pro B. Vamos pro B. E o time tá todo o A, é? Então tá. O time vai pra frente do inimigo, velho. Olha como essa pistola é boa, velho. Olha como essa pistola é boa. O cara falou quadrado, né? Vou pegar aqui, ó. Vai meter a cara bem aqui. Ah, caralho. Ficou a mira muito alta, velho. Segundo marca janelão, velho. É teu, é teu, moleque. Boa! Boa! E aí sim. Sim, batata. Errei! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha onde essa bala pegou. Olha onde essa bala pegou, velho. Taco. Foi meio. Meio, 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 meio. Porra, olha onde essa bala pegou. Pegou na perna do cara, mano. Meu Deus. Boa! Aí sim, time. Aí sim. No meu tem um. Ele viu o C4. Ele viu o C4. Caralho, velho. Parece um maluco falando sozinho. Os caras pensam que... Sei lá, doido. É só ir junto, time. 3x1. 3x1. É só jogar na broderagem, tá ligado? O time tá com medo, velho. Vai junto. Caralho, vai junto, time. Meu Deus, velho. Os caras tão com medo, mano. Vem lá, vem lá. Aí o cara vai defusar de novo. Quer ver? Boa! Aí não deu nem tempo pra digitar, velho. Tô nervoso, velho. Até ela que é sucesso, aí, moleque. Passa pulando aí, passa pulando. Seja minha cobaia. Falei que ia ser a cobaia, né? Aí, agora sim pegou, né? Cadê o cara? Ah, acertei, mano do céu. Nossa, droga, velho. Base nossa. Tá no vídeo, tá no vídeo, velho. Tá no vídeo. Quero pegar o Ace. Ah, se bem que eu tô no Ace, né? Mas esse cara não vai ganhar agora. Ah, porra. Vai tomar nas costas. Costa, costa. Bora ganhar. Bora ganhar, bora ganhar, time. Ó, geral, ó, geral. Vai, 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 vai. Pula, 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 que é sucesso, pula, que é sucesso. Boa, garoto. Vai, 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 vai. Passa A, time. Cara, esse time tá foda, velho. Time, eu tô marcando, time. Vai, time. Tem que ir com a C4 até. Tem que ir com a C4 até pra ir. Então deixa com quem vai. Deixa com quem vai. Bora, boa, GG. Ganhamos. Só pegar o Ace agora. Ah, velho, eu quero o meu Ace. Eu quero o meu Ace. Passa, moleque, na minha mira. Aí eu sou mirão mesmo. Tem que ficar safe. A vontade é pra ser linha. Aí, aí. Copa neles, moleque. GG Easy Kit tá aprovado aí, moleque. Boas rankings. Boas vitórias com esse kit. Show. É nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like aí. Que eu vou pegar o Diamante 2 já já. Beleza? Valeu. Tamo junto. Fui. Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky. Primeiro link na descrição. Desgebraux. Terra. É...